Será que os portugueses estão, no fundo, a converter, a olhar demasiado para o esférico, a regular, na relva verde? E deixarão de olhar lá para cima? Suponho que não. Por exemplo, o jogo dos políticos que se não entendem entre si, em lugar de se ajudarem uns aos outros, nessa tarefa difícil que é administrar um país, em que se tem que, ao mesmo tempo, olhar o presente com todo o cuidado objetivo e ter a maior confiança no que se pode para retirar do futuro, em lugar de políticos se ajudarem uns aos outros, se auxiliarem a realmente levar esta tarefa por diante, tantas vezes se entretenem em todos os países, de lutar uns com os outros, de desacreditarem-se uns aos outros, como se isso pudesse fazer, avançar, seja o que for.